Olá pessoal de Itapéria Região, com certeza sua família busca imóvel com um padrão de acabamento requintado e com uma localização central. Será que esse imóvel com esse padrão que procuram tem disponível no mercado à venda? Sou Helena, corretora de imóveis da Inovar Imobiliária e vou lhe apresentar o seu sonho de imóvel, Residencial Belo Horizonte. É um empreendimento por requinte de sofisticação e acabamento, com localização central, próximo do comércio, escolas e igrejas. Perfeita posição solar, elevador que comportam oito pessoas. Obrigado por assistir! Venham conferir esse deslumbrar no residencial Belo Horizonte na Inovare Imobiliária. Amém. Apartamentos amplos, vista privilegiada, sacadas panorâmicas e diferenciadas. Dois apartamentos por andar, garagens amplas e de fácil acessos. Dois apartamentos por andar, garagens amplas e de fácil acessos. Dois apartamentos por andar, garagens amplas e de fácil acessos. Dois apartamentos por andar, garagens amplas e de fácil acessos. Dois apartamentos por andar, garagens amplas e de fácil acessos. Dois apartamentos por andar, garagens amplas e de fácil acessos. Amém. Amém.